3 Hummm Olha ela toda pintada Tua boca tá estranha no vídeo E parece que meu batom Tá borrando Parece que eu tô com sombra até na sopra Olha a brasileirinha Todo mundo Calma Eu fiz a maquiagem nela Ficou melhor do que a minha Eu vou deixar botar azul na minha E depois eu tive que botar na tela Posso começar? Pode Começando mais um vídeo por aqui Vamos começar assim Todo mundo de Brasil a caráter Porque hoje tem vídeo novo do Brasil A pessoa está com tanto vídeo na cabeça Que acha que até o Brasil está fazendo vídeo novo Mas não é vídeo, é jogo Hoje tem jogo do Brasil É o terceiro jogo do Brasil Aí já estamos aqui, todo mundo com corneta Aí o da minha mãe é um corneta que faz assim Pra que que teu pai comprou isso? Pra fazer barulho na minha cabeça Aí depois que acabar o jogo eu faço o que? Jogo tudo fora Aí tu tem que ver do marido O tamanho que o bicho faz um som de 300 metros de altura É até trem quando ele faz assim É, faz cozinha de trem Aí eu tô tudo enrolada Tô tudo atrasada Porque se não tivesse atrasada Não seria eu, não é verdade? Já era pra me ter feito arroz Já estivei pra gente comer Hoje vai ter clandica Hoje vai... É, eu ia fazer a sobremesa de manhã A minha não dá, ó Brasil, Brasil, Brasil Como eu estava dizendo Nossa sobremesa vai ser canjica No caso ela tá aqui, ó Que eu deixei de molho desde ontem Então, cara Deu pra perceber que só eu que não tenho corneta Por que será, né? Porque eu já tô querendo jogar bem Aqui, ó Que foi, ó Pra que que comprou isso? Deu-me livre É, pra comemorar aqui o jogo O que que a gente vai fazer? Churrasco De novo Porque a gente adora o churrasco No caso o marido queria muito fazer churrasco Queria fazer petisco, caldo, tira gosto Qualquer coisa Mas ela escolheu o churrasco Então a gente vai comer Que eu tô com cheio de fome Já são quase 3 horas da tarde E a gente ainda não almoçou Ainda estamos preparando Ó, nosso almoço foi pão com queijo e requeijão Ainda estamos preparando as coisas pro churrasco E aí? Eu não Não Marcelo não faz Gente, pensa num garoto que não faz nada Eu que tava buzinando Não O Marcelo não faz nada Ele fica pra lá e pra cá Brinca com os cachorros Volta Eu tô ajudando Eu tô separando o sábio e a pérola Toda hora que ele faz o churrasco Os cachorros tão brigando Youtube Aí agora eu vou fazer um arroz Não vai dar tempo nem de fazer maionese, molho, nada Hoje o churrasco vai ser churrasco, arroz e farofa Vai ser um churrasco simples Ai gente, dá um oi pra Crotilda É a minha espinha nova Ela cresceu e não some Ó, tá aqui ela É a Crotilda, gente É a Crotilda Aí eu vou colocar a minha canjica também pra cozinhar Que ela tá de molho desde ontem Igual eu já falei Pô, foi muito gostoso Gente, olha o like que eu fiz Ó, tá em um vídeo lá no meu canal E ela tá super boa E tem uns bastidores aqui no canal Que é o vídeo anterior a esse Só vocês voltarem um vídeo Ou então clicar aqui nos cartos É... Então, deixa eu ir fazer meu arroz Que eu tô falando demais O arroz vai sair Eu tô com fome Isso aí Eu tô atrasada hoje Por quê? Eu tive que editar dois vídeos hoje Um aqui pro vlog e um pro canal da Mariana Então por isso que eu vou atrasar Vai Brasil, dá um show Mete a bola na rede E mata minha sede de gol Mais um, mais um Até agora eu esqueço o resto Aí você canta aí como lembra Hoje você quer falar, amor? Não! Eu vou falar nada Você não quer falar, amor? Porque no último vlog você não queria falar Você não tava pra vídeo que você falou Hoje você tá... Falta mais ou menos Vamos ver o jogo Vamos ver Então vambora Você botou as coisas na churrasqueira? É Gente, tô aqui fazendo o arroz O arroz rápido, prático Porque eu tô com pressa Porque já a porta tá pronta Eu tô fazendo o arroz só com cebola e manteiga Porque não tem alho tocada Eu ia ter que socar alho ainda E eu tô com a doce E eu tô com a doce E eu tô com a doce Começou o jogo Começou o hino Olha, gente, nossa gambiarra de hoje Pra ver o vídeo Hoje a gambiarra tá melhor, né? Pra ver o jogo Hoje eu não falo vídeo Hoje a gambiarra tá mais bonita Vamos ver o jogo, Garela? Vambora? Então vambora Vamos jogar o jogo 3 a 0 É Olha, hoje tem bandeirão Acorda, não repara Ignora a porta, tá? Porque aqui é lugar de botar roupa na porta Então Aí colocamos a televisão da sala aqui O outro jogo a gente colocou a televisão pequena Que é a do quarto A mesa teve que ficar de lado A mesa teve que ficar de lado Senão não dava televisão Porque a nossa televisão é grande Gente, o povo está caindo Essa televisão é grande, papai do céu que deu A gente vai ficar de lado A gente vai comer, comer Comer, comer Falei, galera Pra combinar com o Brasil Um suquinho Amarelo Amarelo O Brasil é verde e amarelo É mesmo, lá tem a fanta laranja Que é amarelo também Os copos verdes É pra combinar Pra dar sorte pro Brasil O Brasil é preto Preto, Marmão Preto A gente vai ser verde e amarelo Eu já não achei de fode Hum? La podrida Já é verde É bolo Não é maré Ah Tinha santana aí, garoto Ai, o churrasco é muito bom A gente tem que torcer pro Brasil ganhar de 2 a 0, porque eu tô participando do sorteio da Patricia Abravanel, pra concorrer um iPhone, então o Brasil tem que ganhar de 2 a 0, porque o sorteio não vai dar um buzinho, quebrou minha corneta, quebrou minha corneta, quebrou a Patrícia vai dar um fono, eu vou ganhar fono da Patrícia, não, é pra mim, não. A Patricia Abravanel fez um... A Patrícia Abravanel tá fazendo um sorteio lá no Instagram dela, no iPhone, no iPhone 5. Ela perguntou qual era o palpite... Ela perguntou se eu queria, eu falei que era... Ela falou que era, ela falou que vai mandar. O sorteio era, você dava o seu palpite do jogo, caso o Brasil ganhasse com aquele palpite que você deixou lá, no caso nosso foi 2 a 0 Brasil, claro. Que é o que vai ser, 2 a 0. É. Então se o Brasil ganhar de 2 a 0 e quem mais? A gente vai participar e vamos concorrer... Ganhar. Quem concorre? Vamos ganhar. Isso aí, vamos ganhar. Um iPhone, então. Um iPhone pra mim, iPhone 10. A gente vai ser pro seu palpite. Eu também não tenho. Eu também não tenho. É, eu não ganho nada. Eu ainda não tenho celular. Eu não ganho nada. Por que tu tá sem celular? Porque eu perdi. Por que tu perdeu? Fala por que tu tá sem celular, porque não me escuta, porque se tivesse me escutado tava com celular até hoje. Perder o celular na rua, porque não me escuta, porque eu falei. Deixa o celular em casa. Não vou perder. Então se ganhar o iPhone, o iPhone é meu. Quem quer que o iPhone seja meu? Não aperta. Bota aqui. iPhone do papai. Quem quer que seja da Mariane, bota. Meu. iPhone do Mariane. Se a gente ganhar... Não, a gente já ganhou. É, a gente já ganhou. Não, a gente já ganhou, amor. O pensamento positivo. Quem quer que seja o iPhone dela, bota. Que o iPhone seja da jaca. Quem quer que o iPhone seja da jaca. Quem quer que o iPhone seja dela? Não. Marcelo ou o papai. iPhone do bochechinha. Ô, Mariane. Ai, bota o xuleque. Quem quer que o iPhone seja da Maria Clara? A Maria Clara já tem celular. Não, a Maria Clara tem só meu. A Maria Clara tem celular e tablet. Tinha uma criança de 5 anos. Já tem celular e tablet. Tinha uma criança de 5 anos. E aí, quem? No Brasil. O Brasil tá jogando contra quem? Médica. Médica? Médica. Quem? Médica. O Brasil tá jogando contra Médico? É, contra a Sérvia. Bora viver, você e eu agora E você, vamos pra onde Vem, Marcelo Bora Ela é, a caipirinha Ela vai de coco Ela é, a voz de coco Pela no mar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gente, agora eu vou temperar aqui a canjica Aí o que eu vou usar O que eu vou usar na canjica é Cravo Cravo Leite condensado Essa gásquita aberta, tá pela metade Vou usar também leite em pó Eu gosto de botar um pouquinho de leite em pó Só pra poder engrossar Coco Vou dar esses pacotinhos Se eu queria coco fresco, mas eu não comprei Então é esse mesmo E leite Tchau Isso é pra falar boa noite Abaixa a televisão Não dá Não dá, ela tá parafusada na parede Tá bom Diminui o volume Não dá, eu tô apertando o botão no diminui O healthcare Estou일endo barato é seco Eu acho, isso é sério Vai amar Ele gosta de adorar e se brigar Estou muito cansado É sério Eles dois estão cansados Eles dois Você não tá não, né? Não bom gente, vamos finalizar o vídeo assim, ó, cheio de sono bom seja e vamos dormir porque eu tô cansada, né hoje o dia foi muito legal, brincamos muito sabe galera, hoje foi super legal, a gente fez churrasco a gente acordou de manhã calma, espera o papai falar a gente acordou de manhã a gente tomou café a gente fez churrasco, eu fui trabalhar ai clarinha e agora eu já vou ter, já fiz churrasco de novo da sua vez você não sabe nem quem tá falando de tanto sono, né e é isso aí pessoal sabia que a gente tá tranquilão pessoal, a gente tava gravando um vídeo com o seu lado, minha mãe ela não quer deixar arrancar o dente mole pode arrancar espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia por aqui foi super legal esse dia e foi isso foi isso o que a gente fez a gente brincou, comeu, se divertiu só não comia canjica percocou no barril percocou no barril a gente brincou, comeu, se divertiu e percocou no barril agora a gente vai dormir agora a gente vai dormir que amanhã não, tirar meu dente não agora a gente vai acordar amanhã tem aula agora a gente vai acordar é isso espero que vocês tenham gostado então deixe bastante like no vídeo se inscreva no canal pra vocês fazerem parte da nossa família a gente se despede por aqui e eu fui oi 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 oi